Fala, rapaziada! Chegamos aqui em Lagoa Rodrigo de Frente para entrevistar mais um de nossos ídolos. Ele que não perdi um lance. Para isso trouxemos aqui Marcos Eduardo Leves, o biógrafo das Multidões e Guilherme Careca Meirelles. Hoje vamos entrevistar também Cícero Melo. Cícero Melo, ESPN Brasil. Cresci com ele. Ele diz que... chamam ele de Samarone. Samarone? Eu não sei se é pelo que ele parece ou pelo futebol. Vamos descobrir. Está bom ver. Olha ele aí. Esse é o cara. Espera aí, cara. Como é que você está? ESPN. Personalizada. Quantos anos de ESPN? Vou fazer dia 1º de novembro, 27 anos. Desde 95. A TV começou em julho de 95 e eu comecei em 1º de novembro de 95. Quem está no ar, acho que só tem eu, amigão Paulo Soares, Antero Greco e André que fui. Falei aqui que você é o Samarone e a gente vai querer saber pela semelhança física ou pelo futebol. Vamos lá dentro. Samarone só para os peladeiros. O que é o Samarone? Chegamos aqui agora no refúgio de Cícero Mello, no recanto. Vamos perguntar logo, porque a gente estava falando desse cara aqui, né? Samarone. O que surgiu essa história do Samarone? Como é que foi isso? Quando eu tinha acho que uns 18 anos, eu fui jogar uma pelada lá no Caxiguelê, que era de terra batida. Sim. Era um dos melhores campos de pelada do Rio. E eu era muito parecido com ele fisicamente. Quando eu tinha 18 anos, o cabelo todo cacheado, sempre foi muito claro, muito branco, a perna muito grossa, né? Aí quando viram jogar, mal toquei na bola, gritou logo, Zé Augusto já falecido, era um dos líderes da pelada do Caxiguelê. Aí ele falou, Samarone, vai Samarone! Isso pegou de tão maneira que até hoje, em todas as peladas que eu jogo, ninguém chama de Cícero. É só Samarone. Às vezes, tem o modesto que joga na massa pelada, aí ele me chama de Cícero. No meio da pelada ele, dá a bola Cícero. Eu não acho que é para mim. É tão diferente me chamarem de Cícero na pelada, que eu penso que não é comigo. Eu acho que eu sou a única pessoa, pelo menos que eu conheço, que tem o apelido do seu ídolo. O Samarone pode não ter sido o maior jogador que vestiu o cabelo de fluência, mas é o meu maior ídolo. Agora, Cícero, você começou em rádio? Comecei em rádio. Comecei na rádio Tamoio. Na verdade, não falei Tamoio. Eu comecei na rádio Roquete Pinto. Na Roquete Pinto. Na Roquete Pinto, o diretor da Roquete Pinto era o Maurício Scherner. O cara que descobriu a Xuxa, que descobriu a Angélica, descobriu o Cícero mesmo. Você sabe essa história, né? Eu não sou jornalista, né? Eu sou engenheiro e sou administrador de emprego. O Samarone também mesmo, não é engenheiro? Engenheiro civil. E nós dois, se eu não me engano, ele fez engenharia operacional civil. Acho que tem essa coincidência também. Você se formou em engenharia onde? Na Santa Uça. Ah, sim. Você é carioca? Eu sou gaúcho. Ah, você é gaúcho. Eu sou nascido em Pelotas e vim com quatro anos de idade para o Rio de Janeiro. Virei carioca, não tem sotaque, não tem nada, né? Mas eu não sou jornalista. Eu virei jornalista por acaso. Uma grande coincidência. Eu sou muito amigo do Alexandre Scherman. O Alexandre trabalhava na Roquete Pinto, era narrador. E a gente ia tudo contra o jogo. A gente tinha aquelas cadeiras azuis, né? Do Maracanã. E a gente ia tudo contra o jogo. Sábado, tem jogo. Guarani e América, se eu não me engano. Era aquele torneio dos campeões. Qual foi o que a América ganhou? Em 1982. Em 1982. Aí ele vira e fala... Olha só, meu pai mandou embora... Tinha três repórteres aí. Mandou embora os três. Houve algum desentendimento lá. E... Pô, dá para você ser repórter, não sabe? Ele tá louco, pô. Segura o microfone, nunca pensei em fazer isso. Ele disse, não, não, não tem problema. Na rádio não tem audiência nenhuma. Você vai fazer o que você faz sempre. O que você ouve sempre na rádio. É aquilo que você vê os repórteres fazendo. Denis Menezes, Oston Rodrigues, Cléber Leite. Você faz, imita, imita. Tudo bem. Para resumir a história, eu fiz uma vez. Aí o Alexandre disse, pô, meu pai achou que foi legal. Dá para você fazer quarta-feira que vem também? Porque ele ainda não contratou ninguém. Aí eu fui e fiz. Eu me lembro que na transmissão, meu nome é Cícero Quinóplor. Mello não existe, é o nome artista. Hélio Augusto, não sei se você conheceu, comentarista justo. Não sei se está vivo ainda, espero que espelho. Pô, está do meu lado, maluco, né? Gente boa não é maluco. Está do meu lado e disse, menino, como é seu nome? Eu disse, Cícero Quinóplor. Eu disse, porque esse nome não vai dar não. A transmissão faltava meia hora para começar, né? A gente ali na cabine, eu não ia nem para o campo, porque a rádio não tinha equipamento para fazer carros e tal, para fazer no campo, o repórter lá atrás jogou, entrevistaram, era tudo ali, meio daquele engano que eu gosto da cabine, né? Aí o que aconteceu? Ele disse, seu nome? Eu disse, Cícero Quinóplor, não dá não. Temos que arrumar um nome para você. Aí estou vendo, eu estou fazendo as anotações, dando escalação e tal. Olho para ele, Cícero Dantas, é com você. Não, ficou bom. Ele falou uns 10 anos, Cícero Santos. Não, nada. Aí avisaram, 5 minutos para começar a transmissão, para abrir a transmissão. E ele ainda pensando no nome. Pô, quando o cara fala um minuto, aí eu não tinha nome ainda e mentia, não ia participar da transmissão, né? Aí ele, Cícero Melo e tal. Aí ele parou assim, eu estava anotando, ele não falou nada, né? Eu olhei para ele, Cícero Melo, é o seu nome a partir de hoje. Que batismo. Ele ficou, pô. Mas é a mesma coisa, ele é Guilherme Careca. É mesmo? É, era Guilherme Meirelles. Aí eu falei, não, Guilherme Meirelles não tá. Aí virou Guilherme Careca. Isso que não era. Isso que não era. Aí voltando ao assunto, como é que ficou. Como é que eu comecei a carreira. Pai dele, pô. Fiz na quarta-feira. E aí o Alexandre. Eu tinha respeito pelo Maurício Chávez. Ficava nervoso. Uma das poucas pessoas na vida que eu conheci. Quando ficava na casa dele, eu ficava nervoso. Porque era um cara muito culto, muito inteligente. que tinha um poder na TV Globo. Ele era o... Na época era quase como se fosse o Bonnie. É. Andava na TV Globo. Todos os programas passaram por ele. Chico Anís, o Roberto... Especial do Roberto Cabo. Todos os programas humorísticos acabam. E ele era muito sacana, muito gozador, muito... E aquilo me deixava preocupado, né? Ele falou, meu pai pediu pra você passar lá na rádio. O pai dele ali, da TV Globo, era diretor da Rocket King. Pediu pra você passar lá na rádio. Pra falar comigo? É, quer conversar contigo. Cheguei lá. Ô Maurício, tudo bem? Tudo bem. Deixa eu te falar uma coisa. Você não sabe porra nenhuma de rádio. Não conhece nada. Mas você tem uma coisa. Você tem um dom. Você tem talento. Você nasceu pra fazer essa porra. Você falou assim. Vai sair quinhentos garotos, mil garotos por ano na faculdade. Nenhum vai ter... Um, dois, vai ter talento. E você que não fez faculdade, não fez nada. Você tem talento e ainda por cima tem uma voz, cara. Você sabe que eu que descobri essa história que você contou. Eu que descobri a Xuxa. Eu que descobri a Angélica. Começou a citar todo mundo que ele descobriu, mas de bater o olho só. Não é a Xuxa que já era. Ele olhou na rua, conheceu, foi de ver. Falou duas palavras. Falou, e eu sinto que se você... Eu sei que você está fazendo engenharia. Estava estudando. Você está fazendo engenharia. Teu pai tem construtora. Você deve seguir esse caminho. Mas eu vou te dizer. Se você seguir esse caminho, eu garanto que você vai ser um dos melhores repórteres de rádio. E no futuro, quem sabe, TV e tal. E ele te viu até que ano, assim? Como assim? Ele morreu em que ano? Ah, ele já me viu. Eu estava na ESPN. Já, né? Já. E ele falava para o Alexandre. Aí, está vendo? Porque o Alexandre depois parou. Está vendo aí? Se dedicou. Não era formado. Se dedicou hoje a um dos talentos da ESPN. Você lembra, assim, qual foi o teu momento... Mais marcante. Mais marcante. Ah, foi tanta coisa na rádio. Eu trabalhei na Rádio Globo Santo. Passei por várias rádios. Comecei na Roquete Pinto. Depois, quando acabou essa brincadeira que durou mais ou menos menos de um ano, o pai dele, o pai do Alexandre, o Maurício, saiu da rádio. E aí, mandaram todo mundo embora. Eu fui contratado como produtor, porque eu não podia ser repórter, porque eu não tinha registro profissional. Naquela época tinha que ter registro profissional. Não precisava ser formado, mas tinha que ter registro. E eu não tinha... Ele disse, olha, eu posso... Depois que ele me convenceu, eu falei, mas eu não quero largar a faculdade. E também eu tenho trabalho. Já estou fazendo, eu estagiando em obra e tal. Ele disse, não, não. Você vai só fazer os jogos. E eu vou te contratar. Você vai entrar como produtor, porque você não pode ser repórter. Mas vai trabalhar como repórter, né? Depois, então, que ele me convenceu, eu passei... Fiquei alguns anos sem... Foi de 82, isso que a gente falou. Eu só voltei a trabalhar em 85. O Pedro Paradela, falecido Pedro Paradela, um dia toca o telefone e diz, Pô, finalmente consegui falar contigo. Estou tentando há anos falar contigo e não... Ninguém sabia de você. Teu paradeiro, ninguém tinha teu telefone. Nós estamos montando uma equipe aqui na Rádio Bandeirantes. Zé Cunha é o chefe da equipe. A Taliba Santos é o cara que bota o dinheiro e tal. Porra, eu ouvi você, eu ouvi você uma ou duas vezes no Rocket Pit e falei, Pô, esse garoto tem talento. Eu vou trazer esse garoto. E aí, pô, foi quando eu fui começar... Aí veio Rádio Bandeirantes. Depois da Rádio Bandeirantes veio Rádio Tamoio. Quantos anos em Rádio? Ah, em Rádio eu comecei em 82, né? Sim. Depois teve uma parada boa, voltei em 85 até ser contratado pelo SP ali em 95. Foram 10 anos. Se somar os outros, até que eu fiquei parado no início, 13 anos. Dentre os quais você, como a gente falou... Aí fica nacional... O Valdir Amaral, né? Que é uma das grandes lendas... Ah, tem uma história do Valdir Amaral que é maravilhosa. Um belo dia, eu estou no Maracanã e é o jogo Fluminense e Vasco. O jogo normal de campeonato, não era decisão, não era nada. Cesar Rizzo, já conhecia ele... Sacudindo! Sacudindo! Faleceu recentemente. Grande pessoa. Ele chega antes de começar o jogo, a gente se encontrou na roleta, subindo ali. E ele... Cícero, quer falar contigo? Ô, o que que é? Hoje é final de Copa do Mundo pra você. Eu digo, por quê? Esse Vasco normal e tal... Não vou trabalhar como você trabalha. Não, não. Vai dar tudo o que você puder, porque simplesmente o Valdir Amaral vai te ouvir. Estão precisando de um repórter na Rádio Nacional pro lugar do... Do Paulo Lima. O Paulo Lima tinha ido pra TV Globo. E precisava de um repórter. Então... Ele disse... Ele vai te ouvir. Ele vai narrar o primeiro tempo. O Jorge Cury vai narrar o... Não me engano, o Jorge Cury quer narrar o segundo. Eles dividiam. É. Já estava meio cansado, né? E vai no segundo tempo te ouvir. Aí tá bom. Fiz o primeiro tempo normal. Segundo tempo. Pô... Vai ser Copa do Mundo mesmo. Fiz uma coisa que eu nunca tinha feito. O Deni Menezes... Hoje é grande amigo meu. Ele tinha a Maria... Não sei se você lembra de... Ele criou... É... O Ponta que ficava atrás do gol. Ele colava na hora da falta, na trave. E pegava o áudio do goleiro... Dizendo mais... 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 Três... Cinco... Mais um... O que que eu fiz? Imitei o Deni. Eu peguei o Deni. Ficava do lado direito... A direita da... Eu ficava sempre à direita da... 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 Das cabines. E ele também. Ele ficava do lado direito atrás e eu ficava do lado esquerdo atrás. Na posição sem via dele. O que que ele fez? Ele ouvia o goleiro quando... O goleiro ficava no posto direito. A armação da barreira. E eu ficava no posto esquerdo. Aí eu peguei... Estava empolgado, querendo mostrar serviço. Trabalho, né? Fui lá e fiz a mesma coisa. Tudo bem. Quando acabou o jogo... O Cesar disse... Olha só. O Di Maral gostou demais. Vai mandar te contratar amanhã. Falou? É bom pra canhão. Só dá um recado pra ele. Pra ele... Criar coisas novas e não imitar. Aí eu vi que ele tinha ouvido mesmo. Que a imitação era... É o que ele tinha se referido. Aí o Loreno Neto me liga. Na segunda-feira de manhã. Vem aqui na rádio que o Waldir mandou te contratar. Aí tá bom. Quando eu tô saindo de casa... Não tinha segunda-feira ainda. Já tô entrando no elevador... Eu ia sair... Cícero, Cícero. Minha mãe. Volta aqui, volta aqui. O que é que é? Eu tô atrasado. Tem um telefonema aqui pra você. Tem um telefonema pra pessoa que quer falar contigo. Aí eu fui entender. Era Antônio Porto. Na Rádio Tupi. Era tricolor, né? E... Era o coordenador de esporte. Narrador. Só lembro. Do Alcema Camargo mandou te contratar. Vem aqui... Caralho! Só lembro do rádio, né? Não me chamaram. Acabou. Justamente nesse dia que eu fui na Rádio Nacional, o Antônio Porto me chamou, me ligou e disse... Vem aqui na Rádio Tupi que o... O Alcema mandou te contratar. Eu já vou na Rádio Nacional. Acabou de me chamar. Não, não. Tudo bem. Vai lá. Ouve, mas não assina nada. E vem depois aqui. Então, maneiro demais. Agora, quando tu começou na ESPN, quem era a equipe lá? A equipe era a primeira equipe da ESPN. José Trajani, Juca Kifuri, Paulo Soares, amigão que tá até hoje. Depois fomos chegando as pessoas. João Carlos. João Carlos Albuquerque, canalha. Nosso querido Rodrigo Rodrigues, né? É. E peguei todos os pessoal. Muita gente já entrou, já saiu e ainda continuo lá. Eles me atuam até hoje. Agora, tem histórias maravilhosas suas na ESPN, como, por exemplo, a apresentação do Valdemar. Depois de mais de duas horas de reunião, a diretoria do Flamengo acabou optando pela solução caseira indicada por Edilson. Só quem não gostou foi a torcida rubro-negra presente à Gávea. O novo técnico do Flamengo é o senhor Valdemar. E aí, na apresentação dele, quando você perguntou quem seria o novo técnico, deu um xabu, isso aí... Isso aí virou meme, não existia meme naquela... Mas já era um meme, porque até hoje me paro na rua, estou andando e alguém chega... Cícero ouço uma voz lá do outro lado da rua. Por que, Valdemar? Porque foi a pergunta mais curta que eu fiz na minha vida, duas palavras, e a que mais repercutiu. É o vídeo que tem mais acesso da história da ESPN. Tem milhares, até milhões de acessos. Aconteceu que lá na Gávea, era na Gávea, não tinha nem o Durubu, né? Oswaldo de Oliveira, o Flamengo ia demitir. E a torcida do Flamengo estava esperando que viesse de grande nome, como se fosse hoje, na época, um Tite, um Renato Gaúcho, um Cuca, né? Parece que os grandes técnicos da época, o Geninho era um deles, estava sendo esperado. E aí a torcida tinha acesso à Gávea, porque os chefes de torcida, todos eram sócios, do peruano e vários outros, careca. E eles ficavam ali, as entrevistas eram feitas ali na beira do campo, frente ali àquela salinha de imprensa que tinha. Que a Sala Marilene dava. Sala Marilene dava, exatamente. E aí eles ficavam ouvindo ali, ficavam assim, você fazendo uma entrevista com o jogador que chegou, com o dirigente, eles ficavam ouvindo. Ficaram ali uns 10, 15 torcedores, todos lá, esperando para ouvir quem era o nome do novo técnico. Aí ele, o Eduardo Vassoura, né? O Vassoura virou e falou assim, o nome do novo, todo impostado, cheio de pompa e circunstância. O nome do novo técnico do Flamengo é o Senhor Valdemar. Aí ficou aquele silêncio durante uns 10 segundos, mais ou menos, ninguém falava nada, as pessoas se olhando, ninguém sabia quem era, né? Ele era auxiliar técnico do irmão, né? Ninguém sabia quem era. De repente, os caras se revoltaram da torcida e começaram a gritar. Falavão de tudo. Falavão de tudo. Quer ver? Pode falar para o Joaquim? Pode. Aí os caras começaram. Porra! Aqui é Flamengo! Valdemar é o cacete! Aí eu cheguei e derrapou e começaram a gritar. O cara nem tinha assumido. Sabe gritar? Ah, ah, ah! Fora, Valdemar! Nem entrou e já entrou. Já queriam a saída do cara, né? Caralho! Fahrer é o Valdemar! Não! Não! Nós não conversamos. Eu conversei com vários técnicos. Eu não vou assumir. Aí tá aquele negócio assim quando parou os caras de gritar, hein? O jornalista não sabia o que perguntava, o que falava. Eu não pensei pra fazer pergunta. Veio assim do nada. Eu perguntei, por que Valdemar? Por que o Valdemar? Isso virou um meme Que até hoje as pessoas E agora vai completar, ano que vem 20 anos do Porquê Valdemar Por que o Valdemar, hein? E você muitas vezes chamava pra si Às vezes até tomando o lugar que seria da Rede Globo Que tinha preferência por causa de direitos Mas você chamava e iniciava com uma pergunta Que era na lata aquilo que todo mundo queria saber Mas você nunca teve temor de enxergar Não, eu tenho duas situações hilárias Uma, justamente eu era o primeiro a perguntar Em toda entrevista coletiva que tinha convocação de seleção Em determinado momento, o Filipão era o Teca E eu fazia a mesma pergunta, sempre Comecei fazendo a primeira pergunta Porque o Romário, mas ele não convocava o Romário E resolveu não levar o Romário pra Copa De 2002 E aí nesse ano de final de 2001 Início de 2002 Toda entrevista ele não Dava a lista de convocados Não estava dando o Romário E eu na rua ouvia todo dia as pessoas perguntando Por que ele não convoca o Romário? Ativei no Brasil O Romário, pô, tem que saber qual o motivo Que ele não convoca o Romário Aí eu perguntava Filipão, por que o Romário não foi convocado? A pergunta era sempre essa Por que o Romário não foi convocado? E ele dava a mesma resposta Não falo sobre não convocado Isso foi durante meses e meses Eu abria, fazia a mesma pergunta Ele dava a mesma resposta Bom, belo dia Eu falei, hoje eu não vou aceitar não Segundo ele, eu vou criar uma zumba lá dentro Uma Huawei Rodrigo Paiva, que era o assessor de imprensa dela E a entrevista voltou agora como diretor de comunicação E as entrevistas coletivas eram feitas no Meridiano Que era ali na Princesa Isabela Aí, vamos abrir a coletiva Tá o Cícero Mello Da ESPN Primeiro a perguntar Aí eu falei, você já sabe a pergunta que eu vou fazer Por que o Romário não foi convocado mais uma vez Ele falou, e você já sabe a resposta que eu vou dar Não falo sobre não convocado Aí eu falei assim, só que hoje vai ser diferente Hoje eu não aceito essa resposta Eu não tinha, eu tinha 50 jornalistas Eu hoje, passando ao vivo Hoje eu não aceito essa resposta Como não aceita? Não aceito Enquanto você não responder O motivo, seja o que você quiser falar Porque não sou eu que estou perguntando É o povo na rua Eu estou apenas servindo de alguma indicação Eu não aguento mais ouvir essa pergunta Para mim, todo dia, para perguntar para você E se você não responder, acabou a entrevista Porque eu não vou largar o microfone O Filipão tem aquele negócio de fazer Aí eu falo assim, pô, Rodrigo Paiva Ele dizia, pô, que petulante esse cara Aí o Rodrigo Paiva, que é aquele jeito conciliado Vamos fazer, continuar a coletiva Olha o sol lindo Vamos acabar a coletiva Para todo mundo ir para a praia Eu digo, não tem coletiva mais Enquanto ele não responder, acabou a coletiva Parou As TVs fazendo ao vivo E ficou aquele impasse, né? E tal, ele não responde E no final ele não respondeu E vieram várias pessoas Olha só, está atrapalhando a programação das TVs E tal Entrevista não serve E eu digo, está bom Ele parou de falar com a ESPN Mas não foi só por causa disso Ele estava sendo muito criticado Por todos Trajano Luca Kifuri Fernando Calazani Todo mundo E ele resolveu parar de falar com a ESPN Não sei se vocês lembram Em Lisboa Que era o Pelé e o Zébio Que iam dar o pontapé inicial E eu fui para esse jogo Fui escalado, né? E aí eu falei assim Pô, Trajano Como é que eu vou para esse jogo Se o Filipão não fala com a gente Tem que entrevistar Ele não vai responder pergunta nenhuma Ele disse, não, não Você vai, pô Você que tem que ir Você que, pô Que é o repórter do Rio Que faz seleção Com a ESPN Aí eu cheguei para o Rodrigo O pai, Rodrigo Como é que a gente vai fazer? Não dá entrevista para a ESPN Ele disse, não, não Eu vou promover a paz Entre você e o Filipão Na viagem Quando chegar em Lisboa Eu falo Aí ele não marcou nada Ia até a coletiva Do Filipão Eu disse, pô Ele não vai me esconder Pô, por incrível que pareça Eu nunca vi isso O Filipão só andava com o Murtosa Onde ele ia o Murtosa E a Tiracola Que era o auxiliateco dele Nesse dia ele Eu estava na porta do elevador Para cima do meu quarto Quando eu vejo que está o Filipão Na porta do elevador Para subir para o quarto dele Ou para subir lá para o almoço Ficou só eu e ele Não tinha ninguém Naquele momento Aí ficou me arrumado Aí ficando assim Aquele negócio Mal estado O cara veio olhando para mim Eu olhando para ele Disfarçando Entramos no elevador Ele tocou no andadeiro Eu toquei no meu E lá nós não nos falamos Quando ele foi descer Eu botei a porta assim Botei o pé na porta Para não fechar Falei Posso falar contigo? O que você quer falar comigo? Por que você não? Aí eu disse Não, eu quero falar contigo Eu disse Posso descer para falar contigo? Contra a coisa Não, desce aí Aí eu falei Pô, o Filipão Olha só Vim aqui para fazer o jogo Escadar para o SPN Você não fala com o SPN Pô, eu queria ver Se isso aí ia acabar ou não Ele disse assim Eu quero saber o seguinte Se eu for para a coletiva Tu vai me responder? Aí ele disse Vou Eu digo Então tá bom Eu Você entendeu A minha posição? Eu não tenho nada contra você Ah, você nem é esquisito Eu sou jornalista Eu sou repórter Eu tenho que perguntar E você tem que responder Só isso Mais nada Fomos para a coletiva Eu fiquei atrás de uma pilastra Dava para eu vê-lo Mas não dava para onde ele está Para ele me ver Eu fiquei em uma posição justamente Meio assim Aí foi o pessoal fazendo as perguntas E eu não perguntava Aí o Rodrigo Paiva Alguém mais Quer fazer pergunta? Aí era para encerrar Eu quero fazer Aí fiz uma pergunta Ele respondeu numa boa E ainda perguntou Cícero Se quer fazer outra pergunta Pode fazer E aí pô Fizemos as pazes de novo Voltou a falar com o SPN Legal para caramba Vamos fazer aqui agora Um teste Para ver se o O Marcos Eduardo Sabe identificar Que situação é essa aqui O jogo Não, jogo não Não, jogo não Mas os personagens Que está entrevistado Pode ser que tem até alguns Que eu nem lembro Vamos fazer aqui Primeiro é isso aqui Nem o Cícero vai lembrar Bom, isso aqui é o Fluminense O Lubrax está aqui em cima Esse aqui é o Fluminense 88, 89 Coca-Cola aqui no patrocínio Pode ter sido entre 87 e 89 Agora quem é esse 14 aqui Não estou conseguindo lembrar Está lá como reserva Tem quase certeza Que é o René Pode ser o René Falecido René Que agora durante a pandemia É E olha ele aqui Dando a justificativa Por que que não chamou o Romário Essa entrevista aí Que o Romário deu Foi um bala da vez Eu contatei Produzi para convidar o Romário Ele topou dar Mas só pediu Fez uma única exigência Tinha que ser na grande área Não podia ser estúdio Foi feita toda uma logística Para fazer dentro da grande área Essa entrevista Vamos ver aqui Se o careca é bom também Uma para cada aqui Se fosse o Batafogo Era mais fácil Tricolor não é minha praia não Esse é fácil Para quem é Fluminense Não Esse aqui Também não Peguei não É um jogador que não teve Tanto destaque Edson Souza Edson Souza Edson Souza Esse aqui Esse é o Fiolino Esse é o Flamengo Eu não lembro o nome dele Ele é um nome composto É um setor avante Que era chamado de Droglá É isso Final dos anos do Armin Droglá Eu não lembro o nome dele Depois ele foi Se não me engano Ele foi para o exterior É onde isso Era alguma coisa Droglá Parece Esse é o Dr. Osvaldo O que causou toda a confusão Do porquê Valdemar O irmão dele Osvaldo Oliveira Por que teu irmão Por que teu irmão Isso aqui é um tumulto Uma certa dificuldade Esse é um jogador Mas eu não lembro quem era O que está escondido Tem um jornalista Isso é só de imprensa Que está à frente De quem tirou a foto Isso aqui é fácil Essa é a resposta Essa aí Será que você sabe Essa é a resposta Essa é o grande frete Viu como é que eu sei E essa aqui Tu sabe Essa aqui merece Também Aqui Canteiro de obra Entrevista No canteiro de obra Canteiro do Ninho do Urubu Ninho do Urubu Os maiores maternageiros Da história do Flamengo Léo Moura Isso Léo Moura Esse aqui não é esse Também De ser vetorado Esse aqui é bom Um dos maiores Vagueiros que eu vi jogarem Deixa eu ver Ricardo Gomes É Ricardo Gomes No auge Como pessoa também Também Sensacional Tem a data aí Tudo aí atrás Tem esse Tem até a data Fla-Flu Traça Guanabara Em 85 75 Setembro de 85 Esse é um goleiro Do Fluminense Kleber Não me lembro Ele mesmo Kleber Kleber É o Kleber Que tava em 2002 Que tava em 2002 O perfil de colô Daquilo A gente tem que Tava em 2002 Pô só na dentro Não tem uma Agora Agora Só vou dizer Que essa foto Foi capa Não me lembro Se ele foi do Estadão Ou da Folha de São Paulo Que isso hein cara Agora vamos ver Vamos ver Eu vou fazer uma pergunta Pro Márcio Quero ver se ele é um cara Bom mesmo Nossa senhora Que jogo foi esse Fácil Cara São Paulo E não é o Napoli ali não Ali é o Atlético Na Espanha Atlético de Madrid Não Ele jogou ali na Sevilha Jogou junto com o Que é o técnico atual De 1992 Por aí 1992 Esse jogo no Morumbi Noventa e Três Noventa e Três Noventa e Três É Eu não sei se essa data Que tá aí atrás Morumbi Raí E Maradona Tirando Tosse E eu pela Rádio Globo São Paulo Muito boa essa foto hein Maneiro demais Foi capa Da Folha Quem me arrumou O Diário Popular O Diário Popular Tá vendo Me arrumaram Vê aí se você consegue Chegar o nome do fotógrafo aí É a versão de Freitas É a versão de Freitas É muito maneiro Mas não tem a outra foto A outra foto Com o Maradona Tem aí outra É tava junto Tava junto Tinha outra foto aí Agora Aqui Isso foi em um dia Que ele chegou Em São Paulo No aeroporto Esse aqui é Você Sou eu mesmo Você sabe o que aconteceu É uma passagem Na Maradona Isso aí Eu entrevistei Maradona Eu entrevistei ele Uma única vez Foi ele no Corinthians e E Boca Aquele que o Romarinho Fez o gol do Corinthians Ano que o Corinthians Foi campeão Da Libertadores Sim Lá na Bombonera E eu tava Me avisaram A nossa produtora Me avisou Maradona vai chegar Por um portão aí E eu fui O único repórter Que foi pra esse portão E aí chegou o Maradona E Eu quando ele abriu a porta Eu já Nem perguntei Se ele podia falar com ele Ou não Eu já fui Ô Maradona Tudo bem Para o Brasil Quanto vai ser o jogo Quem gana Falei Quem gana Ele Boca Claro Por que Por que Não é demais Esses caras Vocês realmente Não estão acertando Quase nada Eu vou ter que Dar um show Vou ter que dar um show Aqui Isso aqui Tá aparecendo Olhando por aqui Assim Que esse é o estádio Cléber Andrade Lá em Vitória Do Espírito Santo E esse jogo Acho que o Vasco De 8x2 Do Rio Branco Peraí Deixa eu continuar lendo Aqui É isso Inauguração 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 Você vê Roberto Donato Fernando Parece o Zenon Mas não é o Zenon Gerson Conjota É o Gerson Conjota Mazinho Mazinho Paulo Roberto Porque é daquele time Mais ou menos Mauricinho Você vê o 3B Rio Foi patrocínio do Vasco Em 1987 E eu atrás Ali do Esse aqui foi em 86 Foi pouco antes Daquela formação Fantástica do Vasco Que era Acácio Paulo Roberto Donato Fernando Mazinho Dunga Giovanni Tita Mauricinho Roberto Romário Aqui o Romário Falei o Romário Aqui de novo Em 85 E por falar em Romário Isso aqui É no início da carreira Do Romário O Romário É Garotinho Magrinho Um dos primeiros jogos Do Romário No Vasco Eu me lembro Que a gente só Entrevistava Que o Roberto Tá atrás Ali Pra dar o pontapé Inicial Ali Que na época Era preciso dar pra frente Pra alguém Exatamente Eu me lembro Que nos treinamentos Roberto Tinamite Era a atração Única De baixo Todo mundo Esperava acabar O treino Pra entrevistar Direto O Roberto A gente se entrevistava Nem no campo No campo Do treino Aí o Romário Era um garoto Vindo da base Estava ali Sentadinho Olhando Ninguém sabia Quem era o Romário Direito Logo dos primeiros jogos Aí eu me lembro Que eu tava passando Correndo Pra entrevistar o Roberto Aí ele me parou assim Pá bicho Vocês só entrevistam O homem Aproveita pra me entrevistar Que um dia Tu vai pedir Por favor Pra ele me entrevistar Olha Nunca esqueço disso Já falei com o Romário Ele já era abusado Como garoto da base Isso aqui Grande goleiro Goleiro Zé Carlos Zé Carlos Pô, cara Então Vamos agora Já finalizando aqui Falar um pouco Rapidamente De cada camisa Dessa daqui E o Pode você explicar Rapidinho pra gente Essa aqui O Max Não sabe Que camisa é essa Eu vou ter que explicar Pra ele Que clube é esse Não reconheço Esse Era um Olaria Atlético Clube Olaria Atlético Clube Eu guardei Essa camisa Porque Olaria deixou de ser Olaria né Daqui a pouco Tomara que ainda persista Por muito tempo Mas eu guardei Eu dou todas as camisas Para os meus amigos Pode me dar pra gente Eu guardei Algumas camisas Aí pra dar Sabe pra quem O Demi Menezes Que é um dos maiores Colecionadores de camisas Mas ele não quer camisa De Flamengo Ele tem Flamengo Flamengo Claro Ele gosta De camisa De times pequenos Toda vez que eu viajava Pra Copa do Brasil E era presenteado Com uma camisa De um time Lá do interior De Pernambuco De Alagoas E tal Eu guardava E trazia Essa é uma das poucas Que eu guardei Essa eu gosto muito O melhor de tudo Que essa camisa Que é linda Diferente Gente que não gosta É do Bragantino E olha o número Número 5 Mauro Silva Campeão do Mundo No 94 Me deu essa camisa Teve um jogo No Maracanã Se não me engano Bragantino Fluminense Acabou o jogo Ele pegou Tirou a camisa Me achou Na beira do canto Que eu entrevistava ele Eu já estava indo Para entrevistar Tirou a camisa Só que um presente Que eu queria te dar Por todo apoio Que você me dá Na minha carreira Eu entrevistava ele demais Porque além de trabalhar Na Rádio Grande do São Paulo Eu era correspondente Da FM 102 de Bragança Então eu entrevistava Todo dia Tempo dia Para Bragança Essa é a nossa querida Volta Redonda Isso Foi um homem Que foi vice-campeão Em 95 Não, em 2005 Em 2005 Túlio Maravilha Jogou lá Essa camisa Quem me deu Foi desse estilo Do Mauro Silva Eu dava muito apoio Para ele Eu entrevistava sempre Maciel Maciel Até nós Que jogou no Vasco O parceiro Do Túlio Maravilha No ataque Era o Humberto Humberto Jogava Jogava aquele Léo Guerra Léo Guerra Léo Guerra E esses aqui São os de pelada Todos maravilhosos Essa camisa Que a gente joga Lá A camisa do River Plate Mas eu guardei Para mostrar Que o apelido Está em todas as camisas Que eu jogo De pelada Muito legal Essa do Boca Que a gente joga Lá Jogos Só da ele River e Boca Por isso que a gente Vem entrevista Esse cara Essa do Peherol Essa aqui É a camisa do Peherol Você joga lá Com a camisa do Peherol Também Sabara É muito legal Cara Nota mil Bom né História que eu falo Carreira maneira É mas por causa Dos personagens Daquela época Não por minha causa Eles aqui Mas você é um desses personagens Acabei me tornando Beleza Obrigado aí Por vir aqui Conversar comigo Para ter esse papo Com os dois Maravilhoso Valeu Miel Valeu carecas Transcrição e Legendas De squirt